Olha, eu tô aqui na sala de maquiagem com a minha galera, que eu trabalho todos os dias. Vou mostrar pra vocês o figurino da Ariadne, da Mulher-Aranha. E vocês vão me acompanhar lá nos bastidores também, pra ver um pouquinho da gravação. Bem, o figurino dos mutantes é separado em Liga do Bem e Liga do Mal. Como o diretor-geral pediu, a gente separa entre cores claras e cores escuras. Vamos, a gente vai falar do queijo dos vilões. E é um núcleo que tem muito dinheiro, então as roupas dele sempre são muito chiques, com blazer, terno, cabeças sociais, tricôs. Mas cada um na sua identidade. Você é um menino muito inteligente. Não seria tolo de brincar comigo. Olha aqui, ô, pivetinho. A gente tá no meio de uma guerra, tá legal? Essa arma vai ser usada em legítima defesa. Com defesa dos mutantes contra os humanos. Conhece meu avô? Avô! Ele é meu avô. Conheceu minha avó, quando era avó. Olha o azul. Olha aqui como é parecido. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui como é parecido. Olha aqui, ó. Ó, gente, vocês estão vendo que a culpa não é minha. Tem que correr aqui. Eles não estão querendo deixar eu gravar mais nada. Mas a gente dá um jeitinho. Pessoal, aqui é gente boa. Gente, esse aqui é o figurino de hoje da viagem. Na verdade, é um figurino bem básico. Porque ela rouba a roupa dos outros. Pra poder usar. Ela não se veste de mulher aranha, malvada, não. Ela é uma pessoa normal. Você veste como uma pessoa normal. Então, hoje, é isso. Tá sempre bem básico. A Natália Guimarães, ela era a mulher aranha na ilha. Então, como as patas da aranha saem das costas dela, desde o uniforme já era um figurino diferente, com frente única, pras patas poderem sair. Eu posso sair pelas paredes do prédio. Isso é uma ótima oportunidade pra usar minhas patas de aranha. E aí E aí E aí E aí E aí